Remix Você lhe anda Puxa, puxa Shelly News Tudo limpo Puxa, puxa, puxa Tá a pensar que sabe voar É lhamba Puxa Isso é lhamba É lhamba Puxa, puxa, puxa Tá a pensar que sabe voar Subiu no brei do que é pra tirar Shelly News Puxa, 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 puxa Shelly News Tudo limpo Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa